Ano novo, vida nova meu amigo, e você tá com um piso velho na sua casa? Olha, Hamilton, mostra o pessoal de casa. Aqui na C&C você vai encontrar o maior showroom de pisos e revestimento do Vale do Paraíba. Quem garante é o gerente Gilson e com menor preço e muita facilidade, né Gilson? Exatamente, você pode parcelar em até 10 vezes no cartão C&C. E mais, trazendo a sua planta, sendo atendido por um dos nossos arquitetos, a paginação é gratuita. Que beleza, C&C! Preço menor pra você. É isso aí, velho.